Música Boa noite, 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 boa noite. Que vejam os fatos que são notícia no Brasil e no mundo, agora no Jornal do Boys. E pra não perder o costume, chupa, Jô. Vamos à previsão do tempo com o Paulo Guarda-chuva. Como é que tá o tempo em Mongaguá? Tá o Guarda-chuva! A Nandeua! A Nandeua! Tá com o pessoal ali, então, no córrego! E rabonete! Parabá-rroba! E para ti! Patata! É para ti! Que isso? Que que é isso, hein? Que que é isso? Para ti! Nesta semana, a Dilma viajou para os Estados Unidos e eu gostaria de saber a opinião sobre a viagem com Rodolfo Aminésia. É... A Dilma! A Dilma foi lá para o... Meu nome do... Do cumpadre lá que faz... Tu, 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 pá! Washington! A Dilma foi para Washington e chegou lá, ela fez um discurso maravilhoso elogiando o... Como é que é o nome do pai da frente da bicicleta? Guidão! Guidão! Guidô! Guido! Vido! E ela elogiou muito o Guido... Como é que o... É o que passa no... Na base do pão, no café? Requeijão! Isso! Guido Requeijão! Guido Requeijão! Por essas aí, por aí... Talvez... Mas foi muito legal. O Homem entra no banco ouvindo Iron Maiden e é barrado no detector de metal. No comentário de William Pomey, Sandra Passarinho e Miriam Leitão. Roberto Justus vira frentista, mas Diziane admite que ele não tem posto. No comentário de Fernando Littre. Pegar do salpicão e o da empada da tia Gisele. Isso. Que que é isso, hein? Isso é... Silicona. Quanto de silicona? 250 mili. Mili o quê? Littre. Fernando Mililitre. Vamos à dúvida sobre sexo com Laura Miller. Laura, você é aquela que fala sacanagem no Altas Horas, é? Sou eu mesma. Temos aqui dúvidas dos internautas. O nome dela é Paula Avadão, do Rio de Janeiro. E ela quer saber qual é o orifício mais sujo do corpo humano. Você sabe o nome? É o... É o... Semana que vem teremos mais Laura Miller com dúvidas de sexo no Jornal do Bode. Flamengo é eliminado da Libertadores e os segunças do Ronaldinho sacam o três oitão no comentário de João Migret. Sim. Olha aí. Conga, conga, conga. Conga, conga, conga. Ah, nossa, eu tô falando de garoto, tá ruim, tá muito desvaneiro, também tá muito louco, Patrícia Amorim, vamos dar um jeito nisso, vai! Vamos às informações sobre política com Sandra Anda Aberto. Bem, o deputado Tiririca fez um discurso polêmico no Congresso, ele disse que a maior sacanagem da língua portuguesa foi colocar o tio em cima da mãe. Gostei dessa piada. Que deselevância! A partir de hoje, no Jornal do Boris, vamos ver como andam as celebridades com a nossa comunista social, Negona Hyper. E o Negona Hyper, que estou sinceramente, assim, muito felizarda por estar agora participando do seu programa. E que a gente sabe, tá ditando tendência, neném. Notícias dos famosos. E o Adriano, hein, gente? Cheio de carro, vocês não acham? Cheio de carro! Ele se apresentou no Flamengo e todo mundo viu que ele tava um pouco acima do peso. Bota grande nisso, hein? Olha, gente, foi muito bom, mas semana que vem eu vou estar de volta, tipo como, boladona sem neurose, pra falar da vida da fofoca dos famosos. Negona Hyper, me siga no Twitter, arroba Negona Oficial. Bota meu Twitter aqui, arroba Negona Oficial. Para o Jornal do Boris. Cuidado comigo, porque meu morro não é pacificado. Hoje você é o melhor do mundo em que? É, hoje eu vou utilizar notas de casa. Eu vou utilizar 302 reais. E utilizando 302 reais, vou falar que te amo demais. Uma nota de 20, duas notas de 20, uma nota de 2 e duas de 100. Vamos lá. Quando cortar pro Boris vai tá pronto. Olha que o teu tio melhor fez. Te amo demais. Você ficou a semana inteira pra bolar essa bosta? Fiquei. Vamos falar de agronegócio com marrone. Tudo bem, marrone? Beleza, Boris, beleza. Qual é a cotação da vagem? Cento e vento. Abobrinha? Cento e vento. Agrião? Cento e vento. Paniquete? Cento e fumo. Aumento ódio no jornal do Boris. Vamos às notícias absurdas publicadas pela imprensa com William Faca e Carlos Tramonta. Pega a sua faca, por favor. Porra. Vai lá. Nana Gouveia corre na orla vestida de seu madruga. Meu Deus do céu. Vestida de seu madruga. Nana Gouveia corre na orla. Oxe, onde é que a pessoa corre? É no fundo do mar que você corre. Não é no fundo do mar que você corre. Não é. Só por causa desse chapéu que abusou. Todo mundo que usa esse chapéu é seu madruga. Olha, eu acho preconceito. Pouca vergonha. É. Vamos ver o que vai ter hoje no programa do Otário Mesquita. O que é, pessoal? Hoje no Croquete eu tenho o orgulho em trazer um dos caras sensacionais, um dos caras fantásticos. Tá fazendo muito aqui pelo Brasil. O Titi Tica. Obrigado. Olha isso. Quantas livros você já aprovou lá no congresso? Fala aí. Zero. É daqui a pouquinho, depois do jornal do Boris. Mentira que não vai ter. Depois não vai ter. Não, claro que vai mesmo. Não vai ter. Porque você joga o presente, aí vai pro Boris e volta pro programa de um jeito. É o seguinte, Boris. O que é esse presente aqui? Vamos ver se você descobre o que é. Pega aí, Boris. O que é isso? Isso é uma cegonha. E pra terminar o jornal, hoje eu vou cantar Bruno Mars. O que é isso? O que é isso? Tchau. 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 Tchau.